O B&D Drive é um jogo extremamente querido aqui no canal, e muitas pessoas aí tem curiosidade em saber como que era lá no início, nos primórdios do B&D Drive. Porque pra quem não sabe, esse jogo já é bem antigo, tá? A primeira demo do game foi lançada em 2013, vai fazer mais de 10 anos, tá? Sendo que o jogo foi lançado oficialmente na Steam em 2015, já faz mais de 8 anos. Ou seja, é um jogo velho, só que é um velho de respeito, né? E o que manda mesmo, cara, não é nem o tanto de tempo que o jogo tá aí, é o quanto que o game é atualizado, velho. Porque o B&D recebe atualização, atrás de atualização, atrás de atualização, e é um jogo atual, por incrível que pareça. Estamos em 2013, e esse é o B&D. Que menu é esse, hein? Early Alpha, ó. Vamos ver aqui, ó, opções. Deixa eu clicar aqui. Tem esse manager ali que eu nem sei, tem como mexer nos gráficos, ó. 3 de agosto de 2013, versão 0.3.0, cara. Faz muito tempo, fi. E o menuzão aqui tá bem diferente, né? Tá, esse é o jogo, tá? Se eu aperto o S, que aqui não acontece nada, ó. Não tem como trocar de carro, é só esse. Eu tô estranhando um pouco a textura dessa Gavril, ó. Tá vendo que não tem uma profundidade, é só uma textura reta, ó. Tá bem diferente, cara. Vamos dar uma aceleradinha aqui, ó. Já vou começar testando a suspensão. O barulho do carro é aquele típico barulho de quando é mod bugado, mano. Deu pra perceber que mudou muito até a física do jogo, ó. Ó, vamos ver, vamos ver a física aqui, ó. Quando quebra. Nossa, deu um lag. É todo molenga, mano. A diferença é gritante, cara. O quanto que esse jogo evoluiu, ó. 2013 pra 2023. Uma coisa que eu tô estranhando muito é o barulho do pneu, saca? É um barulhinho tão xoxo, velho. Ó, vamos bater aqui pra ver. Até mesmo a física de batida é bem diferente. Evoluiu muito, ó. Peguei um pouquinho de distância. Agora eu quero ver, ó, a batida aqui em alta velocidade, ó. Tem aquele muro ali que ele tem uma divisão. Eu vou tentar colocar naquela câmera lenta. Meu Deus, não deu tempo. Que lag é esse, cara? Solta, solta! A câmera lenta é muito bugada, olha isso. Olha, cara, tem jogo de celular hoje em dia que eu vou falar pra você a mesma coisa. Vamos testar aqui, ó. Um pontinho aí um pouquinho mais alto, né? Uma coisa que eu curti aqui, cara, é a fumaça, velho. Deu pra perceber que nessa versão mais antiga fazia bem mais fumaça do que atualmente, ó. Ou é uma impressão só, né? Vamos ver. Câmera lenta. Deixa eu tentar virar aqui, ó. O mouse é invertido, cara. Meu Deus, cara. Atualmente destruiria mais. O mapa aqui, ó, dá pra ver que ele é grande igual ao mapa atual, tá ligado? Tipo assim, a gente hoje, né, mano, tá acostumado com o jogo top, né? Do jeito que o bicho é hoje. Você olha pra isso daqui e você fala, caramba, velho, não tem nem o que fazer. O negócio acaba até se tornando chato, saca? Mas isso é a evolução do game, né, fi? Olha o quanto que evoluiu, ó. Dá pra perceber que o negócio era só uma demo mesmo, mas pra poder mostrar as físicas, né, ó. Que lá em 2013, fi, isso daqui com certeza era algo impressionante, ó. Deixa eu tentar teleportar aqui. Ó, consegui. Que? Que isso? Por que que meu carro tá andando assim? Aí, ó. Quem é que disse que eu não sei bugar jogo, mano? Dois anos depois dessa versão, em 2015, finalmente o Beating Drive foi lançado na Steam em acesso antecipado. Vamos ver aí o quanto evoluiu. Pra começar aqui, né, esse menu, velho. Olha a resolução da imagem que tá aqui. O mais legal de tudo é que, exceto aquela versão de 2013, essa aqui de 2015, eu consegui baixar diretamente na Steam, tá? Eu voltei essa versão, é, eu coloquei lá em propriedades, betas, e consegui colocar essa daqui que é uma das primeiras versões aí de 2015, ó. Então aqui tem os créditos, né, controles. Olha só como que era diferente, cara. Inclusive, deixa eu ver se tá no máximo aqui os gráficos, que eu quero ver se o jogo era bonito mesmo. Ué, sumiu as opções de... Tá, reflexo dinâmico, então. Tudo ativo, mods aqui, não tenho nenhum instalado. Vamos só conferir se tá tudo certo. Beleza. E aqui, ó, cenários. Então, na primeira versão que foi lançada, já tinham aqui, ó, algumas missões pra poder fazer. Caraca, velho, eu acho que eu conheço essa missão aqui, ó. Essa missão aqui é muito antiga, fi. Oito anos, cara. E ela tem no jogo até hoje, atualmente. Ó. Ah, tem que clicar no play ali, ó. Mano, olha esse jogo, mano. Olha o barulho do pneu. É muito feio, cara. Não, calma aí, calma aí. Deixa eu pausar aqui. Caramba, o gráfico tá no máximo. Não é possível. Que bosta. De novo, hein. Opa. Pouso perfeito. Meu Deus, cara. Cara, é muito diferente. O negócio tá aí há oito anos e até hoje eu não consigo passar. Caramba, velho. Eu lembro de tudo isso, ó. Em 2018, que foi quando eu comecei a gravar esse jogo aqui, ele já era bem diferente disso daqui, ó. Por que que eu não consigo passar essa porcaria, velho? Pô, tá virando questão de honra o negócio. Vai, Jeky. Certo essa merda aí. Vai, fi. Essa física. Eu não tô acostumado com a física. Ah, que tem. Três, seis, nove, dez. Em 2015, existiam apenas dez mapas. E não tem os principais aqui. Mapa da Itália. Não tem aquele mapa da cidade. Não tem o mapa de Utah, ó. Dry Rock Island. Que mapa é esse, velho? Eu me impressiono com a beleza desse jogo, viu? Ó, agora eu acho que dá pra trocar de carro. Olha os carros que existiam, ó. Vanzinha, caminhão, a Gavril, ó. Já tinha a parada do colchão inflável. Sunburst, tinha o Pigion. Deixa eu ver as versões. Ó, tinha a versão de Rally, que é a minha preferida, mano. Não tinha inteligência artificial ainda. Não tinha como colocar bot, tá ligado? Pra ficar pilotando. O barulho do carro era diferente, ó. Caramba, que otimização é essa, cara? 40 FPS, mano. Mano, que mapa é esse? Pior que não é aquele mapa cheio de vegetação. Eu tô achando que esses caras aqui, eles grudaram esse mapa em outro, fi. Tá, vamos dar uma aceleradinha pra ver. Muito diferente, cara. Ó. Caramba, mano. A otimização também nem se fala. Tá batendo 40 FPS com uma 4090, fi. Meu Deus. Que bosta, mano. Caramba, velho. Não dá vontade de jogar, fi. A água, pelo menos, ó, se manteve a mesma, né, ó. Não mudou nada. Só que esse mapa aqui, fi... Ah, já sei qual mapa que é. Já sei, ele existe ainda. Deixa eu me jogar na água aqui pra ver. Tá. Parece que a água aqui, né, nem existe. O carro cai direto que nem uma pedra. Est Coast. Olha isso. Cara, esse mapa aqui, eu gravei um vídeo. O último vídeo de Bini de Drive que eu gravei, foi aqui. Assiste eu dando uma voltinha. Ah, beleza. A câmera não volta pro carro. Voltou, ó. Assiste aquele vídeo e depois vem ver esse daqui. Cara, é muito desproporcional, mano. O barulho, tá ligado? Da batida, ó. Mano, eu tô abismado. Eu tô abismado. O quanto que esse jogo evoluiu. Eu vou tentar bater em câmera lenta aqui pra ver se evoluiu essa parada aí, ó. Calmou. Ó, a câmera lenta aqui já funcionava bem, ó. Dura que eu bati ver aonde tinha uma árvore ali, ó. Um monte de folha. Ah, em relação à demo, cara. Mano, isso daqui evoluiu e muito. Esse mapa aqui, eu tava um pouco curioso. Normalmente, quando tem muita, muita vegetação no jogo, laga bastante, ó. E aqui até que parece que tá de boa, velho. Nossa, que água bonita, mano. Eu não sei se hoje em dia tá tão bonita assim não, ó. Essa câmera bugada, ela não volta automaticamente pro carro, ó. Porra? 2015, hein? Caramba, mano. E eu vejo aqui que faltam várias mecânicas, tá ligado, ó. A parada de você poder dar uma futucada no veículo, ó. Ué, não tem, cara. Eu tinha visto. Aqui, ó, eu sabia que tinha. A paradinha pra você poder mexer no seu carro, ela é bem limitada, ó. Tipo assim, em comparação com o que é hoje, não tem comparação. Ó, dei uma mexidinha no carro, vamos ver se ele ficou muito mais forte. Não tem versão de carro de arrancada, tá? Ó, o poçante agora ficou violento, mano. Cê é louco, olha esse gráfico aqui, cara. É, fiz aqui, é o atoleiro, ó. Gráficos ultra realistas de atoleiros, hein. Olha esse aeroporto. Caramba, ele tá muito mal iluminado. É, mal iluminado não, tá iluminado até demais, ó. Peraí, deixa eu alinhar, mano, que eu vou fazer uma comparação top agora. O duro é que pra eu fazer essa comparação, eu vou ter que instalar o outro. De novo, ó. Fica pra lá, animal. Para de teleportar de ré, cara. Aqui, ó, saindo daqui. Beleza. Ele vai e restaura pro outro lado. Essa comparação agora é só pra vocês terem uma dimensão. B&G, versão 2015. Aeroporto. Repara nos detalhes. Repara isso. Vamos para 2023. B&G Drive, versão 2023. A diferença é notável. Que orgulho, cara. Que evolução. Olha isso, é até um localzinho abandonado ali agora. Cara, se falar que esse jogo não mudou, você não aprecia os games não, cara. Olha isso, velho. Parece até que é outro jogo, tá ligado? Aquela é o priminho distante, velho, do B&G, ó. O barulho da batida. A física, cara. Imagina esse jogo aqui daqui 10 anos. O que vai acontecer com ele? Espero que tenham gostado. Essa é a evolução do B&G. Se quiserem mais vídeos como esse, comente que eu faço muito mais. Existem mais detalhes. Tamo junto.